Os treinos no parque já não são mais os mesmos para a Lara. Eu acho que vai muito da consciência, sabe? Eu acho que a máscara, nesse momento que a gente está vivendo, ela é ideal. Então, mesmo se não tivesse multa, eu não faria sempre. O instrutor concorda que o esforço fica maior. Mas, com o tempo, todos se acostumam. Afinal, a máscara está ali para proteger. Acaba que a gente fica mais ofegante e a fadiga vem mais rápido. Então, até acostumar tem todo um processo. Mas, com o tempo, tudo vai se ajeitando? É mais difícil, mas vai ajeitando, sim. O uso da máscara em Goiânia e em diversas cidades do Estado é obrigatório e pode render multa. Por aqui, são R$ 627. A Guarda Civil Metropolitana é responsável por fiscalizar e orientar a população. Na capital, até agora, só foram aplicadas quatro multas. No intuito da Guarda, está multando as pessoas, mas busca sempre a orientação. Só casos mais específicos mesmo que a gente está encaminhando, gerando essa multa. Em Aparecida, esse número é bem maior. 354 pessoas já foram multadas por não usar máscara. O valor da multa é de R$ 106. Segundo a coordenadora do Grupo Operacional de Enfrentamento ao Novo Coronavírus de Aparecida, As multas foram aplicadas entre os dias 19 de junho e 21 de julho. Essa multa é informada no CPF ou no CNPJ das pessoas, está disponível para impressão e pagamento no site da Prefeitura e todos os valores arrecadados serão destinados à aquisição de cestas básicas para a população carente.